Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12 diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano, apartem-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, amém. Estejam assentados por bondade, graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, neste culto de oração e ensinamento da palavra de Deus, o texto que me veio ao coração para meditarmos nesta noite, nesta noite foi este, do apóstolo Pedro, desta epístola, capítulo 3 e os textos que nós lemos aqui, meus queridos irmãos, Tiago no capítulo 3, versículo 2 também diz, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto de Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz, todos nós sempre cometemos erros, quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Nesta noite eu gostaria de meditar sobre esta passagem e sobre nós aproveitarmos os dias que nós temos, porque quem quer amar a vida, aqui diz quem quer amar a vida, tem gente que não ama a vida, tiram a vida, enfim, são frustradas. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, ter dias bons, preste bem atenção que eu vou hoje usar muitos textos bíblicos e quem sabe não vai dar para os irmãos estarem acompanhando todos para poder ganhar tempo, mas vou fazer várias referências bíblicas sobre textos da palavra de Deus que nos auxiliam e nos ajudam muito nesta vida, principalmente nestes dias finais da igreja que nós estamos vivendo na face da terra. A igreja do Senhor, ela precisa continuar a fazer diferença. A igreja do Senhor, ela sempre será a igreja do Senhor, a igreja que é comprada pelo precioso sangue do Cordeiro, ela é uma igreja separada do mundo e para tanto nós temos uma maneira diferente de nos conduzir, de nos portar, enfim. Enfim, falar sobre vários membros do corpo poderíamos falar aqui, mas me deter nesta noite, quem sabe, no domingo pela manhã, nós aprendemos aqui que os exemplos falam mais alto que palavras. A verdade prática enfatizou sobre isto, que os exemplos, as atitudes falam muito mais alto do que palavras, mas nós precisamos saber que a língua, ela é um membro do nosso corpo e que as palavras professadas saem do coração. E nós diz, meus queridos irmãos, que Eclesiastes no capítulo 5, versículo 2, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, nós entendemos pela palavra de Deus que toda a nossa vida deve ser santificada, nossa vida, nossa vida, toda ela, inclusive a nossa língua. Muitos nós sabemos que lutam por uma oportunidade para poder falar em algum local, às vezes, ou em algum momento. que bom é quando você vai refletir antes de falar para ver se aquilo que você vai falar é prudente, é a hora, é o momento. Eclesiastes 5, versículo 2, diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Quer dizer, tenha cuidado no que às vezes vai proferir. Então, aqui o texto nós diz que devemos ter esse cuidado e às vezes tem pessoas que são ansiosas em que falar. E no falar é muito importante, nós precisamos e dependemos da fala. E saber usá-la. O diabo, na realidade, ele deseja usar esse instrumento, que é a nossa língua. E ele deseja inspirar, muitas das vezes, a nossa fala. Mas isso é para quem é dominado por ele. Porque quem é dominado pelo Espírito Santo, se deixa dominar pelo Espírito. Porque no dia de Pentecoste, eles não falaram as línguas deles. Eles falaram em outras línguas. E aí achavam que estavam todos bêbados. Mas eles estão embriagados. Olha, que coisa linda. É quando podemos usar este membro para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Aleluia. E vou falar um pouco mais sobre esse texto. Mas muitas das vezes o inimigo, ele procura usar este membro. Que é a língua. Em Tiago, no capítulo 3. Versículo 6, ele é bem enfático. Quando ele diz, a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. E contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Já pensou? Efésios 4, 27 diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Você calcula o quanto o diabo luta pela vida do ser humano. Para usar, muitas das vezes, esse um dos membros do corpo. Entre tantos que nós temos. Mas entre este, que é tão pequeno. Mas muito poderoso. E nas mãos do diabo, pode fazer um estrago muito grande. Mas na mão de Deus, pode fazer proezas. Aleluia. O nome do Senhor ser exaltado. O nome do Senhor ser glorificado. Deus não quer. Eu aqui, nesse primeiro momento, quero. Eu fui fazer um... Fui estar aos pés do Senhor hoje. Orar um pouco. Meditar. E fui olhar e olhar. E eu disse, meu Deus. Mas parece que eu vejo tanta coisa negativa da língua. Mas eu vou parar um pouco. Porque parece que não sobra alguma coisa boa. Mas sabe o que a Bíblia quer nos advertir? O cuidado disto. Eu percebo o quanto Deus quer nos advertir. O cuidado destas coisas. E às vezes estudando e lendo e relendo e meditando e falando com Deus. E Deus falando comigo. Deus, Ele, de fato, Ele quer dizer para nós. Do cuidado que devemos ter. Por isso, Ele traz muitas advertências. Para nós. Então, meus queridos irmãos. Deus quer usar a nossa língua. Porque tem o direito para isto. Lá em Romanos, no capítulo 6, o versículo 13. Diz assim, ó. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus. Como instrumento de justiça. Observaram bem, meus queridos irmãos. Não apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Deus, isso vai se perceber no dia a dia. Seja onde nós estivermos, quem nós somos. As nossas atitudes, as nossas palavras. Nós muito enfatizamos isto aqui. Mas Deus reforça para nós, nesta noite, em dizer. Precisamos fazer diferença. E precisamos ter este cuidado. Meus queridos irmãos. Eu, recentemente, esta semana que se passou, presenciei. Vi várias cenas. E entre elas, me chama a atenção uma delas. Que faço aqui relembrar. Me relembrar nesta noite. E dizer aos irmãos. Que às vezes nós estamos tão acostumados no dia a dia. No meio do trânsito. Eu presenciei um acidente. E nesse acidente, eu sempre tenho assim comigo. Que claro, às vezes existe aquela fatalidade. Às vezes existe o descuido mesmo. Mas acidente, a gente sempre tem. Que é um acidente. Eu creio que ninguém quer provocar um acidente. Por isso já tem o nome acidente, né? Que não faz de propósito. Mas no acidente, às vezes tem alguém que é o culpado. E aí o que não é o culpado, se não cuidar meus irmãos. É tanta desgraça nesse mundo. É tanta mortandade por nada. Por palavras. Por picuinhas. Por coisas pequenas. Palavras, eu ouvi até as palavras de uma certa pessoa. A proferir para um ancião. De baixo calão. Chamando de demônio para cima. E aí eu pensei assim, meu Deus. Ela tinha as suas razões no trânsito. Ele era o culpado. Mas ela não tinha razão de expressar aquelas palavras. Isso que Deus quer nos alertar. Muitas das vezes nós podemos ter as nossas razões. Mas isso não nos dá razão de dizer o que queremos ou o que pensamos. Medite nisto. Porque às vezes vamos falar o que não agrada. O que não convém. E aquilo não vai edificar. Eu me lembro quando um certo dia, eu por um acaso, por um descuido, olhei para baixo, olhei para cima. E quando vi, encostei atrás de um outro carro. Mas dei aquela encostadinha. O motorista era um taxista. Saiu um pouco nervoso. Disse, ah, meu senhor, me desculpe. Foi um descuido meu. Veja o que precisa fazer aí. Precisar fazer boletim, faz. Mas não fez nada praticamente. Eu só, acho que se fosse consertar, não sei se dava, 200 reais. Aí, me identifiquei, eu disse quem eu era. Pedir desculpa. Eu disse, oh, se precisar chamar, vamos estar à disposição. Estava com a minha esposa, a minha filhinha. E passei meu telefone, passei meu nome para ele. E depois, alguns dias aí, passou uns dias, ele não me procurou. E a minha esposa disse que alguém procurou. E falou com a minha esposa que era alguém conhecido. E, por aquela minha atitude, ele até nem me procurou mais. Vocês já viram? Dependendo como fosse a minha reação. Mesmo sendo culpado. Poderia dizer, você freou de repente. Você não podia ter feito isso. Eu estava errado. Entendi. Mas a pessoa viu. Não, realmente. Olha, diante da atitude dele, não veio nem atrás. Eu disse, não, mas eu fazia questão. Estava, precisava acertar. Mas não procurei o nome da pessoa. Porque, na realidade, achei que ele me ligaria. Mas, deixa exemplo para nós, meus queridos. Muitas das vezes, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Nas nossas expressões, nas nossas formas de dizer. E o diabo está por aí, meus irmãos. E tem muita gente que se atravessa na nossa frente. Aleluia. Para as vezes impedir com que eu e você avance. E as vezes o inimigo quer provocar um acidente. E nesse acidente que ele quer provocar. Eu falo de um acidente espiritual, meus queridos. O inimigo quer provocar um acidente espiritual. Aonde eu e você venhamos a cair. Venhamos a ceder às tentações. Mas, meus queridos, que nós possamos saber e entender sobre tudo. De que Deus possa estar no governo da nossa vida. Da nossa vida, no nosso andar, no nosso linguajar, no nosso falar. Que ao olharmos, ao falarmos, ao procedermos. As pessoas podem dizer assim. Ele é diferente. Ele fala diferente. E eu já vi pessoas. Que eu tive casos de pessoas em acidentes. Falando em acidentes. Que a pessoa, sendo a parte inocente. E o outro preocupado. E o outro diz assim. Fazer o que? Aconteceu. Prestei atenção. Fiquei admirado. E ouço tantas pessoas falarem tantos nomes. Tantos palavrões. Eu disse tanta coisa boa que tem para dizer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E às vezes, durante o dia, quando você está muito. Às vezes, parece que numa luta. Numa dificuldade. E está lá no teu dia a dia. Vai cantando. Vai glorificando. Vai exaltando. Que o diabo não vai achar espaço na sua vida. Porque cada vez que ele procurar achar uma brecha. O nome do Senhor está sendo glorificado. Através das tuas palavras. Das tuas atitudes. Das tuas ações. E às vezes, alguém tem dificuldade de pronunciar. A paz do Senhor. De olhar no olho do irmão. Né? De dizer a paz do Senhor. Eu já disse, eu tenho uma deficiência de visão. Por favor, irmãos. O Roberto, às vezes, não reconhece. Mas grite mesmo. Se tu estiver do outro lado da rua, não tem problema. Não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. De dar a paz do Senhor. Porque esta paz eu tenho no meu coração. É gratificante. Às vezes, as pessoas, eu percebo, eles zombam. Nós tivemos um culto na praça. Sábado à tarde. E percebi que em algum momento, passou alguns carros. E alguém ali zombando. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus sabe a intenção do coração. Que aquela não foi palavras para glorificar a Deus. Foram palavras de zombarias. As pessoas sabem quando muitas das vezes, isto aqui, meus irmãos, até as pessoas, que às vezes não precisa ter o dom do discernimento. Não, não. Nas muitas das vezes, expressões nossas, na natureza humana, se sabe o que que se quer dizer. Então, não precisa muitas das vezes o discernimento do Espírito. Em muitos casos, sim. Mas em outros casos, não. A natureza humana consegue detectar a posição daquela pessoa. E muitas das vezes, quando está agindo. Por isso, meus queridos irmãos. Nós. A Bíblia diz que a língua é como um leme. Você já viu o leme do navio? Olha a embarcação. O navio é enorme. Mas o leme é pequeno. Aí, a Bíblia dá um exemplo até disso para nós. Em Tiago 3 e 4. Tiago capítulo 3, versículo 4. Diz assim, ó. Vede também as naus, que sendo tão grandes. Quer dizer, as embarcações, sendo tão grandes. E levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Já viu? A nossa língua é como um pequeno leme. Um dia, para descontrair um pouco aqui. Um dia, já alguns anos atrás, não foi em Criciúma. Os irmãos, fiquem em paz. Faleceu alguém, aí alguém dizia assim, pá, mas tinha que ter dois caixões para o homem aí. Não, mas o homem aí até que está no peso ideal. Não, mas o outro era para a língua. Já pensou? Irmãos. Muitas das vezes. Se nós olharmos, o que nós estamos deixando para trás? Que exemplos nós estamos deixando? Que legado nós estamos deixando? Né? Que Deus nos guarde, Deus nos ajude. Como um leme pequeno, governa uma embarcação em ventos impetuosos. A ventania bate. Mas quem está no governo da embarcação consegue dominar através do leme. Não, eu vou nessa direção. É como que diz o texto que nós lemos aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Fique tranquilo, meu querido irmão. Se você é justo, se nós somos justos, Deus está atento às minhas e às tuas orações. Deus ouve as nossas orações. E como que a nossa língua não é instrumento para ser inspirado pelo diabo. Mas é um instrumento para ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Para a glorificação e exaltação do seu nome. Ah, o dia do Pentecoste. Onde eles não dominavam a própria língua, mas para falar coisas maravilhosas. Muitas pessoas, meus queridos irmãos. Em vez de abrir a boca para ser cheio do Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Às vezes está dentro da igreja e fala tanta besteira. Tanta coisa que não presta. Como é que vai ser batizado? Que a nossa língua possa ser algo. Meus queridos irmãos, para adentrar as fronteiras do diabo. Queira o diabo ou não. Porque quando Deus está conosco, meus queridos irmãos. Não tem inferno que resista. Um crente cheio do Espírito Santo. Trincheiras, meus queridos. São abertas, sabe como? Com um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo. Não tem trincheira do diabo que resista. Não, meus queridos. Não tem nada que resista. Porque ele está cheio. Ele tem o Espírito de Deus. Ele fala as coisas de Deus. A linguagem dele é a linguagem que Deus quer que ele fala. Por isso que Deus se agrada. E Deus é com ele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aleluia. Desonesta, infame, de má fama. Mas só o que for boa para promover a edificação. Para que dê graça aos que ouvem. Está em Efésios 4, 29. Já pensou coisa gloriosa? Não saia da vossa boca nenhuma palavra desonesta. Ou infame, torpe, né? De má fama, mas só de boa para promover edificação. O que eu vou falar vai edificar? Amém. Fale. Com prudência. Com cuidado. Na hora certa. No momento certo. Porque Deus vai estar contigo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios 20, 17. Diz assim. Suave é o homem o pão da mentira. Mas depois a sua boca se enchará de cascalho. É como que cheio de grão de areia. As coisas adquiridas desonestamente. Parece saborosa no momento. Mas depois o sabor. Parece que quando adquirida o pão é saboroso. Que coisa gostosa. Já comeram aquele pão feito assim, quentinho na hora. Dá vontade de comer quase o pão todo. Aqui diz assim. Como pão saboroso. Suave é o homem o pão da mentira. Mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Então não adianta. Mentira não prevalece. Engano não prevalece. Não adianta mentir. Mentirinha de brincadeira tem que ter cuidado. Porque essas mentirinhas de brincadeiras. Muitas das vezes tem causado prejuízo em muitos lares e famílias. Tem trazido muitos desgostos. E que isto não venha trazer desgosto na sua casa. Muitas das vezes meus queridos irmãos. Se nós olharmos o uso inconveniente da língua. Pode trazer prejuízos pessoais. De que forma? Ele pode conduzir até a morte. Provérbios 21 e 6 diz. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Meu Deus. Que coisa terrível. Aquele que dissimula com seus lábios. Quem cobre com astúcia. Tem sete abominações no coração. Já pensou? A Bíblia fala isso. Não é o Roberto. Aquele que dissimula com seus lábios. Ou aquele que encobre com astúcia. Tem sete abominações no coração. Provérbios 26 e 24. 25, 26 e 27. Tem 28. Todo ali. O 24 já diz. Aquele que odeia dissimula com seus lábios. Mas no seu íntimo encobre o engano. O 25. Quando te suplicar com voz suave. Não te fiz nele. Porque abriga sete abominações no seu coração. Cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela. E o que revolve a pedra esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere. E a boca lisonjeira provoca ruína. Que Deus nos livre dessas coisas. Oh meu Deus. Ao que muito fala. Muitas das vezes não lhe falta transgressão. Por isso que as vezes tem que pedir graça. Está lá provérbios 10 e 19. Na multidão de palavras não falta pecado. Mas falar bastante é bom. Cuidado. Tem muita gente aí que fala demais. E as vezes fala o que não deve. Na multidão de palavras não falta pecado. Mas o que modera os seus lábios. Este é sábio. Seja sábio. Aleluia. Sejam poucas as tuas palavras. Mas as que são ditas. Como diz Eclesiastes 5 e 2. Não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. E assim sejam poucas as tuas palavras. Que nós possamos. Nas palavras que expressarmos. Sabermos o que estamos expressando. Santificação da língua. Nós faz chegar mais perto de Deus. Sim. Nós faz chegar mais perto de Deus. Mas o que pode? Deixa eu fazer uma ponte aqui. Poderíamos falar muito mais. Sobre advertências da língua. Muitos textos. O que faz um homem ser mudado? O sangue de Jesus Cristo. A transformação. A transformação. A mudança de vida. Aquela pessoa que se coloca na presença de Deus arrependida. E que se expressa para Deus e dizer Deus. Eu não quero mais ser aquela pessoa. Muda o meu coração. Ele purifica. A língua ele queima com brasa do altar. Aleluia. Aleluia. A oração de Davi no Salmo 17. Ele diz. Ouve Senhor a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos a minha oração. Que não é feita com lábios enganosos. Oh coisa linda. 66, 17. A ele clamei com minha boca. E ele foi exaltado pela minha língua. 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração. O Senhor não ouvirá. Mas na verdade. Deus me ouviu. E atendeu a minha oração. Porque não havia engano no meu coração. Não havia engano na minha língua. Não havia engano na minha boca. Não havia pecado na minha vida. Por isso que Deus me ouviu. Por isso que o salmista mesmo expressou. Se eu atender a iniquidade do meu coração. O Senhor não me ouvirá. Deus não ouve oração. De quem está lá. Todo errado. A não ser que ele for para se arrepender. Mas continuar do jeito que está meus queridos. Só para vir aqui na frente e dizer. Eu quero a benção. E ele não quer o Jesus da benção. Só que a benção que Jesus dá. E ele não quer viver a vida com Jesus. Não adianta. Tem que ter mudança de vida. Língua santificada. A boca fica cheia de louvor. É. O salmo 71, 8. Diz. Encha-se a minha boca do teu louvor. E da tua glória. Todo dia. Todo dia. Quer dizer não só um dia. Que a minha boca possa expressar louvor. Todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Língua santificada. Pode servir de benção para muitos. Muitos carecem de boas palavras. Que exemplo nós estamos dando. Estas palavras são como. Ah. Provérbios 25 e 25. Água fria em terra sedenta. Que coisa gostosa. É como que aquela palavra que vem. E que você ouve de um companheiro. Ou de um irmão. Ou de uma irmã. Ou que você ouve de alguém. E diz assim. Ah. É como a água fria em terra sedenta. Que aquilo é como que algo. Que sacia tua sede. É algo que te faz tão bem. Palavras tão boas. É aquela que você visita o teu irmão. E você não murmura. É aquela que você vai na casa do teu próximo. Mas não é para falar mal da igreja do teu pastor. Porque se for falar mal da igreja e do teu pastor. Como é que eles virão e entrarão aqui. A igreja não é perfeita. Nós falando numa matéria que nós somos humanos. Claro que a igreja que vai morar no céu. Ela é comprada com sangue. Mas nós somos limitados. E somos falhos. Mas o importante é que nós caminhamos para a perfeição. E sabemos que sobretudo que quem dirige as nossas vidas é o Senhor. E quando o Senhor dirige as nossas vidas. E temos convicção que a direção é do Espírito Santo. Com certeza. Ele nos leva a caminhos retos. Caminhos direitos. Caminhos que nos levam. Caminhos seguros. E não em lugares aonde. Nós vamos ser destruídos pelo inimigo. Ah, meus queridos irmãos. Muitos carecem de uma palavra de Deus. E às vezes não ouvem da nossa boca. Muitos precisam ouvir. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer fazer algo na tua vida. Jesus conta com você. E muitas das vezes, muitas pessoas procuram achar meios e picuinhas. Para às vezes, em quem sabe, criarem problemas no meio da igreja. Mas que a minha língua e a tua língua. Que a minha boca e a tua boca. Possa ser para glorificar o nome do Senhor. Possa ser para exaltar o nome do Senhor. Possa ser para glorificar em todos os momentos. Que os dons possam estar sobre nós. Que o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Possa continuar estando em nosso meio. Aonde pessoas serem cheias do Espírito Santo. Por isso, meus queridos irmãos. Encha-se a minha boca de teu louvor. E da tua glória. Todo dia. Que eu ao amanhecer. Posso amanhecer glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. O dia pode ter sido difícil. Mas no final do dia. A minha boca não se encha de maldição. Não se encha de coisas que não presta. Mas a minha boca se encha das coisas para glorificar. Porque a própria palavra que Deus nos diz. Que a benignidade dele vale mais do que a vida do ser humano. A benignidade do nosso Deus. Aquilo que ele tem feito para nós. Nós podemos exaltá-lo e glorificá-lo. Aleluia. Pastor Valcírio e mãe de onde chega aqui. Eles vão louvar o Senhor. Nós já vamos orar. Aleluia. Mas você pode glorificar. Creia. As nossas horas já passaram. Mas ainda nós vamos ouvir este louvor. E nós já vamos orar por você. Mas tão somente, meus queridos. Independente da situação. O tempo pode estar difícil. Pode bater o inverno. Pode bater a tempestade. Mas creia. Que Deus está no controle do leme. Porque quem controla o nosso leme. É o Senhor Jesus Cristo. E quando ele governa. Meus queridos. A nossa vida é dirigida por ele. Nós enfrentamos a tempestade. E o nome dele é exaltado e glorificado. Aleluia. Pode soltar, irmão. Gloriza a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Se hoje no rádio vale a pena esse escuto de terça, irmão. Vale a pena. Saímos. Oh, aleluia. Transformado, mudado pela palavra. Palavra que muda. Transforma. Jesus vai agir. Na tua vida. Mas você precisa se entregar. Não dá mais pra viver de aparência. Distante de Jesus. Distante de Jesus. Jesus não dá. Os seus olhos nada escondido. Um escolhido não pode fugir. Se Deus te escolher. Se Deus te escolheu. Está te vendo. Mesmo que estejas te escondendo. Deus te chamar. Deus te chama e quer falar contigo. Deus te chamar. 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 Aleluia Toda honra pertence a ti, Jeová Toda glória Filho meu, não fuja Não te esconda da minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é com urgência Venha a noite, se aproxime Você como é que está? Fui eu que te formei do barro Te escolhi, passei o barco Farei minha obra, filho Ser usado, estarei contigo Quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba, filho meu, estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não vou deixar o inimigo Fere meu ungido Serei o teu refúgio, o teu melhor abrigo Na hora do perigo A tua proteção vou te guardar Ninguém vai te tocar Vou te proteger Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar Vou te defender A minha mão estará sempre estendida E na sua vida Quem cuida sou eu Quem cuida sou eu Quem cuida sou eu Na glória da tua Aleluia Nós vamos orar nesse momento Depois da ministração da palavra de Deus Se alguém quiser vir até diante do altar Pedir a benção de Deus A graça de Deus Você pode vir Nós vamos orar nesse momento E você vai pedir pra Deus Pra que você possa ser um instrumento de louvor a Deus Que Deus possa lhe ensinar A você, a nós Proferir sempre a palavra certa Na hora certa Ore juntamente comigo agora Meu Deus e meu Pai Esta é a tua noiva A que foi comprada, Senhor Com o preço de sangue na cruz do Calvário Senhor Nós te aceitamos, Senhor Deus E nós o servimos Porque nós o amamos Nós queremos ser, Senhor Como uma flecha na mão de um valente Como um instrumento na mão de um músico, Senhor Nós queremos ser o canal da tua bênção Da tua graça Que a tua unção venha descer sobre a nossa vida E quando nós abrir os nossos lábios, Senhor Deus Que o Senhor venha colocar, Senhor Deus Uma palavra certa Pra ser proferida na hora certa Que essas palavras venham, Senhor Atingir os corações Dá-nos sensibilidade do teu espírito Dá-nos sabedoria Dá-nos visão, Senhor Dá-nos entendimento Usa-nos nas suas mãos Aleluia Pra que nós venhamos somar no teu reino Não deixe, Senhor Nós falarmos palavras de maldição Meu Deus e meu Pai Usa a tua igreja Usa-nos debaixo da tua mão Que a tua bênção Que a tua graça Que a tua unção Que o teu sangue Venha estar sobre as nossas vidas No nome do Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos e te bendizemos Com a nossa vida E com as nossas palavras No nome do Senhor Jesus Amém Amém Que a bendita graça De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Esteja com cada um de vós Cada crente Cristiúma Se Deus é por nós Deus vos abençoe Em nome de Jesus